8 horas 27 minutos desta quinta-feira, dia 16 de setembro de 2021, estamos dando início à nossa abertura de mercado aqui pelo Instagram e pelo YouTube do Notícias Agrícolas. A gente já vai começar te trazendo tudo aquilo que é notícia, tudo aquilo que é importante para você começar bem o seu dia, começar bem a sua quinta-feira. E lembrando, o primeiro recado de hoje é que, como sempre, o nosso Bom Dia Agronegócio tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de café do mundo. Você vai seguir esse perfil no Instagram, arroba cooperativa cochupé, para ficar por dentro de tudo que acontece na cafeicultura brasileira e mundial, tá certo? Então esse é meu primeiro recadinho do dia para a gente começar a nossa quinta-feira. Na sequência, a gente vai fazer o quê? Como sempre fazemos, um giro pelos preços, vamos entender como é que estão os mercados hoje. Eu já posso adiantar que é um dia mais tranquilo, talvez, para as commodities agrícolas, um dia menos intenso. E é um dia onde alguns mercados ainda estão se comportando de forma técnica, tentando ali redefinir as suas trajetórias. E a gente vai, então, entender mercado a mercado, tá certo? E vou dar um outro recado já, tá? Às 9 horas, horário de Brasília, eu vou trocar de estúdio e a gente vai conversar com o Eduardo Vaninha, analista de mercado da Agra Invest Comodities, para a gente entender o atual momento da dinâmica chinesa por soja. Por quê? A China continua fazendo compras de soja aqui no Brasil, essa semana já comprou cerca de 10 navios. Ontem, o USDA reportou dois cancelamentos de venda de soja, um para a China, outro para destinos não revelados. E a China está tentando ali se abastecer de forma adequada, garantir pelo menos uma manutenção dos seus estoques. A recomposição ainda me parece um pouco distante. A gente vai entender toda essa dinâmica, então, com o Eduardo Vaninha às 9 horas, tá? Por isso, hoje estamos aqui juntos um pouquinho mais cedo no nosso Bom Dia Agronegócio. E acho que mais cedo acaba também pegando mais pessoas, né? As pessoas geralmente começam a trabalhar perto ali de 9 horas, então a gente vai tentar começar um pouquinho mais cedo, para que vocês possam ter informações também mais cedo e possam depois tocar o dia de vocês, tá certo? Bom, vamos fazer ali o nosso giro pelos preços. Na Bolsa de Chicago, sobem soja e milho, o trigo recua. A soja sobe 0,33%, para valer 12,98 dólares no contrato mais negociado, que agora é o novembro, tá? O milho, 5,35 dólares, a gente tem para o dezembro esse valor, uma alta de 0,26%. No trigo, queda de 0,56%, para o contrato de dezembro valer 7,09 dólares por bushel. O café cai 0,81% de queda agora, o açúcar tem pequena alta de 0,41%, para valer 1,960 por libra peso. O algodão, 1,9300 mais 18 por libra, uma queda de 0,2%. O petróleo está caindo um pouquinho hoje, recuando e corrigindo as altas que foram registradas fortes nas últimas semanas, nos últimos dias, principalmente, né? E a gente vê, portanto, uma correção entre os futuros do petróleo, tanto para o WTI quanto para o Brent. Hoje as cotações recuam, portanto, um pouquinho, tá certo? A gente vai acompanhando por aqui. Vamos ver quanto é que está o barril nesse momento, né? No WTI, a baixa de 0,22%, para 72 dólares e 45 centos o barril. O Brent, 75 centos mais 34, com uma leve queda de 0,16%. Como eu falei, uma correção ali, né? Depois das últimas altas, das altas fortes que vêm sendo registradas, né? E ontem intensificadas pela redução dos estoques de gasolina lá dos Estados Unidos. E isso foi notícia importante. De outro lado, a gente precisa monitorar as questões todas ligadas à demanda, ao consumo, principalmente por parte da China, que ainda está sofrendo lá com algumas situações em função da variante Delta do Covid-19. Esse é um ponto importante, né? De atenção do mercado, não só para o petróleo, mas para todas as commodities de uma forma geral. O consumo, né? Fica em cheque quando a gente tem um momento como esse. A gente está acompanhando tudo bem de pertinho por aqui, tá certo? A Lu Campos me pedindo aqui informações já sobre soja. Senhoras e senhores, vamos começar então a nossa conversa hoje com o mercado de grãos, né? E vejam vocês que a gente tem um momento de comportamento bem técnico, né? Bem tranquilo das cotações da soja. Ontem o mercado até puxou um pouco mais, fechou com mais de 11, 12 pontos de alta nos principais contratos, acompanhando principalmente as altas registradas pelo trigo. Ontem, com novas estimativas de redução na produção mundial de trigo, nós tivemos uma puxada das cotações, o que acabou puxando também soja e milho na carona. Então, ontem nós vimos uma movimentação um pouquinho mais agressiva do mercado da soja na Bolsa de Chicago, mas como eu falei, sem registrar grandes oscilações ou grandes movimentações. E hoje, nós temos altas que variam aí de 3 a 4 pontos e 25, com o contrato maio, novembro, perdão, valendo 12 dólares e 98. Lembrando que o novembro é referência para a safra americana, né? O janeiro, 13 dólares e 7. O março, 13 dólares e 12. O maio, que é referência para a nossa safra, 13 dólares e 15. E o julho de 2022, 13 dólares e 18 cento por bushel. Vejam que nos contratos mais alongados, a gente tem altas um pouco mais tímidas, mas valores ainda mais elevados. Então, o mercado está ainda com alguns fatores, algumas notícias no seu radar. Mas notícias que ele já conhece. Notícias que são essas. O clima nos Estados Unidos, para que seja concluída a safra e aconteça a colheita americana. Então, a gente precisa ver todo o processo de colheita acontecer. A safra ainda poderia sofrer algum revés ali do clima. Então, isso é ponto importante e segue, portanto, ali no radar dos traders, tá? O clima aqui no Brasil, estamos iniciando a nossa temporada de plantio. Ontem terminou o vazio sanitário no Brasil. Então, esse é um ponto importante. O clima no Brasil, o clima na América do Sul já entra ali na atenção, né? No dia a dia dos traders na Bolsa de Chicago. Esse é um ponto também importante. O comportamento da demanda, né? A China veio comprando alguns volumes de soja nos Estados Unidos nos últimos dias. Principalmente na semana passada. Comprou quarta, quinta e sexta por três dias consecutivos. E ontem foram reportados, então, esses dois cancelamentos de compras. Um por parte dos chineses, outro por parte de destinos não revelados, como vem colocados ali no boletim, nos reportes diários do USDA. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a soja americana está um pouco mais cara para os chineses neste momento, não em comparação com a soja brasileira. Estou dizendo, nesse momento ela está um pouco mais cara porque os prêmios subiram muito diante dos problemas logísticos que os Estados Unidos ainda enfrentam ali depois da passagem do furacão Aida. Mas Carla, isso ainda está? Sim, isso ainda está, né? E alguns problemas poderiam ser arrastados para outubro, novembro. Aí sim, é um problema mais sério, que é quando vai ter mais volume de soja da safra nova, 21, 22, que começa a ser colhida agora, para ser escoada. E é sabido que a gente vê esse cancelamento por parte da China e destinos desconhecidos, que pode vir a ser a China também, ele passa por essa condição, né? Ele passa por esse momento onde nós teríamos ali uma preocupação com a chegada dessa soja. E de fato, a cobertura das indústrias processadoras de soja na China, ela é curta. E essa cobertura curta exige essas compras quase que diárias por parte dos chineses. Mas se tem esse problema logístico, a China vai ter que buscar soja em outra origem. Tem comprado soja aqui na América do Sul, não só no Brasil, mas também na Argentina e no Uruguai. Agora, um outro ponto importante em relação à demanda. As vendas de farelo de soja, elas recuaram expressivamente lá na China em setembro. Tem recuado. Em agosto, nós tivemos um dos melhores meses da história para vendas de farelo. Lá na nação asiática, foram mais de 5 milhões de toneladas, 5,3 milhões de toneladas vendidas. Quando a gente olha para setembro, a gente já tem um acumulado menor, né? Em relação ao mês anterior. E quando a gente olha para as perspectivas, a gente pode ter essa sensação de que, de fato, vamos terminar setembro com um volume bem menor do que esse registrado, então, para agosto. Isso faz com que haja uma preocupação ali com a demanda por farelo. E principalmente neste momento, que é um momento mais aquecido para o consumo de rações lá na China. Mais do que isso, nós temos também as margens da suinocultura chinesa muito ruins, né? Bem apertadas, muito baixas. Os suinocultores tendo que desovar os seus animais a preços muito aquém do que ele precisaria. Então, a gente está de olho nessas informações todas. E é o momento da gente acompanhar todas essas questões quando se trata da demanda chinesa. Por que eu bato tanto na tecla da demanda chinesa agora? Porque a gente está prestes a colher, senhoras e senhores, uma safra de mais de 140 milhões de toneladas, né? E a gente vai ter que vender essa soja, certo? A gente deve terminar, segundo a Conab, a safra 2021 do Brasil, ou seja, no final deste ano, com um estoque final de 7,5 milhões de toneladas. Será que teremos todo esse estoque? Ponto de interrogação. Quanto a China vai depender da soja da América do Sul para essa nova temporada, né? Quanto vai ser importado aqui dos brasileiros, dos argentinos, dos paraguaios, dos uruguaios. Precisa entender quanto a demanda da China precisa da soja sul-americana e como a demanda dessas compras vai continuar acontecendo, como essas compras vão continuar acontecendo nos Estados Unidos. Isso é assunto para você conferir às 9 horas, já já, com Eduardo Vanin, tá certo? Que estará ao vivo conosco no noticiasagricolas.com.br Bom, deixa eu dar uma passadinha aqui pelos nossos comentários, antes da gente tratar... Ah, sim, antes da gente ver aqui os comentários, Lu, eu espero que... Lu Campos me perguntou aqui dos preços da soja, espero que eu tenha respondido mais ou menos aqui os seus questionamentos. E de outra forma, gente, lembrando que para o Brasil entram na conta o prêmio, que está elevadíssimo e dando muito boas oportunidades para os produtores brasileiros, para a safra velha a gente está falando de um prêmio de 2 dólares mais, né? Mais de 2 dólares acima das cotações observadas em Chicago. Se a gente pegar o contrato spot, que é o novembro, 12,98, 13 dólares, mais 2,10, 2,15, 2,20 de prêmio, a gente está falando de uma soja de mais de 15 dólares por bucha. Eu faço as suas contas, veja se é até um momento. O dólar, ele continua bastante volátil, ontem fechou em queda, fechou com R$ 5,24, uma baixa de 0,38%, mas na conta final, os indicativos base e porto ainda estão bastante elevados, principalmente porque a demanda pela nossa soja está bastante aquecida. Quando a gente olha para a China, mais ainda. Como eu falei lá no começo da nossa conversa, 10 navios nesta semana reportados, fora os que já foram comprados ali na semana passada para embarque outubro, senhoras e senhores, tá? Ah, mas não está mais cara que a soja americana? Talvez um pouquinho mais, mas precisa ter, né? A China precisa comprar já já esse problema no Golfo. Se resolve, a gente vai ver a demanda de fato mais forte migrar para os Estados Unidos, que vai chegar com uma nova oferta, vai ter soja mais competitiva. Mas, por enquanto, quem tem soja vende, né? Vende não é para você vender, protor, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que quem tem soja nesse momento disponível com garantia logística, como é o caso do Brasil, está vendendo para os chineses e a gente está acompanhando essa situação, tá certo? Então, não só a base e porto, os preços estão bons para o produtor brasileiro, mas no interior, ontem as cotações, por exemplo, subiram mais de 1%, mesmo com o dólar em queda. Então, acompanharam as boas altas em Chicago e mais a questão dos prêmios, que não só nos portos estão altos, como no interior também, com as processadoras ainda pedindo soja ali para esmagar e é um momento de entre safra, né? Então, portanto, a gente vai ter essa disputa, fecha aspas, entre a demanda interna para processamento e a demanda para exportação do grão, tá bem? A gente vai aqui acompanhando, senhoras e senhores. Bernardo, ainda não falei sobre o café, mas vou falar, tá? Deixa comigo, deixa comigo que a gente chega já já. Vamos dar uma olhadinha aqui nos nossos comentários. Senhoras e senhores, bom dia! Tem notícias dos estoques de feijão carioca? Thomas, olha só, na última entrevista que nós fizemos com o Marcelo Líderes, que é presidente do IBRAF, o Instituto Brasileiro de Feijão, ele nos falava o seguinte, como nós tivemos ali aquela paralisação dos caminhoneiros na semana passada, a gente estava de olho em como as empacotadoras estavam se comportando e elas noticiavam para a gente, elas reportavam que elas tinham estoques para cerca de 15 dias. Então, a gente está acompanhando essa situação. Quem me pergunta aqui também, compra de cereais Paraná também perguntando sobre o feijão no estado. Vou abrir aqui as cotações, mas quando a gente olha para o feijão, a gente tem preços bons, preços elevados nesse momento e as empacotadoras olhando também para esse cenário, enfim. Então, elas estariam bem abastecidas aí pelos próximos dias. Vamos ver como é que fica passado essa semana, como é que essas empacotadoras vão se comportar, tá certo? Então, deixa eu abrir aqui as cotações do feijão carioca. Para ver se a gente tem uma referência aí para o Paraná, como vocês me pediram. Deixa eu abrir aqui. Cotações, você que está nos acompanhando. Menu, cotações, feijão. Vai abrir ali um montão de referência para você, tá? Preço do feijão atacado, média Paraná. Atenção, carioca tipo 1, referência, R$ 269,37 por saca, 0,69% de queda ontem. Já o preto, feijão preto, tipo 1, R$ 244,27 a saca, uma alta ontem de 0,16%. Quando a gente fala de um feijão carioca, nota de 7 a 9, R$ 9,5, ontem não tivemos cotação. Por quê? Falta de referência, né? Os negócios mais tímidos faltam, portanto, referências. A média no Paraná foi essa que eu dei de praticamente R$ 270,00, tá certo? Vamos lá, deixa eu dar aqui uma olhadinha nos meus comentários. Feijão carioca, o Vinícius, Vinícius da Ruraltech, admiro muito o seu trabalho. Obrigada, Vinícius, bom dia para você, seja sempre bem-vindo aqui no Notícias Agrícolas, viu? A Robertinha conosco, bom dia, Carlinha, bom dia, Robertinha. Mercado de soja em alta, mercado em altíssima, principalmente para o Brasil, viu, Robertinha? O Índio Mar, deixa que chove, tomara, né? Onde puder que chova, né? A Lia, bom dia, bom dia, Lia. Você sempre conosco por aqui também, obrigada, viu? Vamos já falar sobre o café, viu, Bernardo? Bom dia, o Nair chegou, bom dia, Jane. Dona Eliana, bom dia. Bom dia de Cuiabá, no Mato Grosso. E temos o Renato Zanetti. E o milho no Mato Grosso, como vai se comportar até o final do ano? Vamos falar sobre isso. Mi Bobatog, bom dia, preço da saca de feijão carioca. Referência Paraná, R$270,00 por saca. Ontem teve uma baixa. E no mercado disponível, mercado físico, a gente teve uma dificuldade ali de cotações diante de um mercado um pouco menos líquido, tá, Mi? Então, estamos ali acompanhando. Vamos dar uma olhadinha aqui, acho que eu perdi alguns comentários. O Vinícius falou assim, fico me perguntando de onde vem tanta informação. Olha, Vinícius, as informações todas que a gente tem aqui vêm de uma equipe impecável de jornalismo que nós temos aqui. São os melhores repórteres do agronegócio concentrados nesse time. É por isso que eu tenho tanta informação, viu? Marcia, então a previsão é de que a soja, pronta a entrega, tende a aumentar o valor para os próximos dois meses? Marcia, olha só, é muito difícil a gente bater nisso e falar, ah, é assim que vai ser. Porque a gente tem a variável dólar e a gente tem a variável prêmio. O prêmio, historicamente, para a soja, ele tende a começar a recuar a partir de novembro. Então, é uma preocupação. Poderia tirar um pouquinho do preço, tá? Se ele se comportar como se comportou nos últimos anos, para novembro, a gente tem essa queda no preço. Esse problema que a gente tem no Golfo dos Estados Unidos não vai durar para sempre. Então, a partir do momento que ele for restabelecido, a China vai voltar a comprar um pouco mais nos Estados Unidos, porque serão mais competitivos os americanos quando a safra nova já estiver disponível ali para sair, para ser escoada, né? Ah, não, mas vai que tem um problema. Carla, vai que tem um problema, o preço vai continuar subindo, mas vai que não tem, né? Então, Marcia, o que você tem que fazer na minha concepção? Continuar acompanhando o mercado, mas estar protegida, né? Mesmo com a sua soja pronta a entrega. Tem inúmeras operações que você pode fazer para garantir que você não vá tomar um susto nesses próximos dois meses. São 60 dias onde tudo pode acontecer. O dólar pode cair um pouco mais ou pode subir um pouco mais. O prêmio pode ter um comportamento diferente. A demanda pode ter um comportamento diferente. O pré-colheita nos Estados Unidos é sazonalmente um período de baixa para as cotações. Então, é preciso monitorar. Quer especular um pouco mais nesses dois meses? Tudo bem. Só que especule de forma protegida, tá? De forma que seu preço vai estar garantido se o mercado vier a recuar, tá certo? Busque uma operação que faça sentido para a tua gestão e para o que você quer fazer nesses próximos dois meses, tá certo? Pessoal de Londrina conosco. Leandra de Júlio de Castilho, no Rio Grande do Sul. Bahia, Goiás. Não tenho essa referência para o feijão. Bahia, tá? Infelizmente. Bom dia. Será que a rouba futuro continuará subindo hoje, Rodrigo? Precisamos entender como é que vai ficar essa situação da negociação com os chineses, das exportações para a China, das exportações para a Arábia Saudita, da demanda interna e do comportamento dos frigoríficos. Já, já às 9 horas o mercado reabre e você vai ter essas informações por aqui. Às 11h30, horário de Brasília, tem mercado do boi gordo também ao vivo com o Alexander Horta no noticiasagricolas.com.br. Tá, Rodrigo? Deixa seu navegador aberto. Quando é 11h30, já fica ligado que o Alex chega com as informações atualizadas do mercado do boi. Tá? Nesse momento a gente tem um mercado um pouco mais pressionado, mas as escalas de abate estão ali um pouquinho mais curtas do que nas últimas semanas. Então, é preciso observar todos esses fatores, tá? Pessoal, vocês viram que hoje o nosso tempo está um pouquinho mais curto, né? Hoje eu estou passando de forma um pouquinho mais rasa pelas informações. Bom dia, Carlinha, bom dia, pessoal do Café no Brasil, pessoal do Milho Brasil conosco também, o Rafael Carvalho, bom dia. Bom dia de Pedregulho, São Paulo, na Alta Mogiana, o Lucas, bom dia, Lucas. E o milho no Mato Grosso, vamos lá, vamos falar de milho agora. Pessoal, como é que está o mercado de milho? A gente tem um momento de pressão também sobre as cotações com a chegada da safrinha, que está praticamente colhida, e o início do plantio da safra de verão, que deverá ter uma safra, uma área maior nessa temporada 2021-2022. Como é que a gente tem que entender esse momento, né? São preços ainda remuneradores, preços muito elevados, B3 acima dos R$ 90,00 por saca, ainda interior do país também muito alto. Mas, nós temos essa pressão com a chegada da oferta, né? E mesmo que seja uma oferta menor, é a chegada da oferta. E sazonalmente, ela nos traz um momento de peso sobre as cotações. Eu vou até abrir aqui para vocês a última análise do Vlamir Brandalize, para o mercado brasileiro de milho, para vocês entenderem mais tecnicamente o que eu estou falando com a palavra especialista, né? Aí vamos falar de um dos maiores analistas de mercado de grãos desse país, um dos mais experientes, o Vlamir Brandalize. Olha só o que diz o Vlamir. Milho com aumento de ofertas e poucos compradores em atividade. Nada de novos negócios sendo comentados na exportação, que paga menos que o interno e mantendo pressão de baixa pelos compradores que aparecem. Ou seja, a gente tem agora um mercado dos compradores, né? Que estão mais retraídos. Então, eles estão ali de olho no que pode acontecer diante desse momento, com a chegada da oferta da safrinha, o plantio da safra de verão começando, olho no clima e olho na demanda. A demanda interna no segundo semestre, principalmente ali no setor de rações, ela tende a ser mais aquecida. Então, os compradores sabendo disso nesse momento e sabendo que os preços já estão elevados, eles estão um pouco mais retraídos. Veja só, o mercado do milho no Brasil continua mostrando poucos negócios com os vendedores aparecendo em ritmo forte e com isso os indicativos pressionados para baixo, mostrando que essa semana deve seguir pressionado porque não temos novos negócios na exportação e os internos seguem muito abaixo do que aparecem as ofertas. Isso quer dizer que o preço está baixo, baixíssimo? Não. Isso quer dizer que o preço está neste momento pressionado, mas ainda assim com referências bastante importantes. Então, entenda que momento é esse e veja como é que está principalmente a demanda interna aí na tua região ou na região da sua atuação, né? Mas o fato é que neste momento a gente tem preços do milho um pouquinho mais pressionados, tá certo? E conosco, pessoal direto da Bolívia. Bom dia, bom dia, Marcos. Seja bem-vindo ao nosso Bom Dia Agronegócio direto da Bolívia. Vamos dar uma olhadinha nos preços do café, senhoras e senhores? Vamos ver como é que o mercado está se comportando nesta manhã de quinta-feira, dia 16 de setembro, eu já ia falar novembro, louca. Jornalista perdida. Mentira. Agora já voltei para o prumo, vamos embora. Vamos abrir aqui, ó. Bolsa de Nova York, café, café arábica, né? Londres é bolsa, bolsa de Londres é café conilon, certo? Robusta. Bom, vamos ver aqui o que acontece. Mercado do café, portanto, operando do lado negativo da tabela, tá? O dezembro vale 1,85 mais 1,85 por libra peso, uma queda de 0,8%. O março, 1,88 mais 60, o maio 1,89 mais 75, e julho 1,90 mais 60 por libra, 0,76% de queda. Senhoras e senhores, o que a gente tem olhando para o mercado do café? É, o mercado também redefinindo ali as suas trajetórias, redefinindo as suas rotas, porque está de olho justamente nessas questões da oferta que a gente vai trazer para o mercado, o Brasil. Por quê? Porque nós deixamos de embarcar 3,5 milhões de sacas em agosto. E o mercado deu de ombros para essa informação lá na Bolsa de Nova York. Os analistas perguntavam por quê, por quê, por quê? Porque essa é uma situação já conhecida pelo mercado, né? Então, é preciso também nova notícia, nova informação, novo combustível para essas cotações, que subiram muito já esse ano, né? Ali no mês de agosto, vou voltar a dizer, teve semana da gente acumular 20% de alta nos preços do café arábica. A preocupação com a oferta é muito grande, a preocupação com a nova safra do Brasil é muito grande, mas essas notícias já são conhecidas pelo mercado. Então, a Virginia Alves todos os dias faz abertura, atualização, fechamento do mercado de café e vai também margeando os assuntos. Então, café solúvel, por exemplo, que foi destaque da Virginia ontem, a Bix, que é a Associação Brasileira da Indústria de Café Solúvel, mostrou que o consumo já subiu 13,7% nos últimos meses, mas a alta nos custos e a logística mantém um sinal de alerta aceso para os próximos meses. As exportações caíram, ao contrário do consumo interno. Então, veja que são várias informações para a gente montar um quebra-cabeça que já está quase montado. Então, o mercado já conhece o cenário de fundamentos do café. Precisa agora de combustível novo para trazer aí outras considerações e indicar uma situação nova para que os preços se redirecionem ou assumam mais agressivamente uma direção já conhecida aí para as cotações. Muita coisa ainda tem para acontecer, precisa terminar a comercialização dessa safra. A gente precisa entender que a safra que vem está bastante comprometida e o mercado, aos poucos, vai entendendo, portanto, todas essas situações, tá certo? A gente vai te mantendo atualizado por aqui. Vamos passar um pouquinho também ali no mercado de açúcar. Hoje, o mercado bem próximo da estabilidade. O mercado sente alguma pressão com o movimento de realização de lucros, como é o caso do café também. Então, tem leves baixas sendo registradas nesta manhã de quinta-feira. São um mercado bem próximo da estabilidade, tá? O outubro sobe 0,41% para valer R$19,60 por libra peso. O março estável nos R$20,00 mais R$26,00. O maio R$19,69 por libra. E o julho R$19,02 caindo 0,26%. Ontem, inclusive, Jonathan Simeão fez uma entrevista excelente com o diretor da Única, falando sobre o processamento de soja. De soja é maravilhoso. O processamento de cana-de-açúcar, né? E a gente tem, então, essa perspectiva de que a moagem vai, de fato, ficar no menor... Isso é importante. Veja como, em algum momento, o mercado vai ter que refletir essa situação, né? Moagem no centro-sul do Brasil em 2021-2022 deve ficar no menor nível em 10 anos. Vai ler essa... Vai ler, não. Vai acompanhar essa notícia, tá? A hora que terminar o Bom Dia Agro Negócio, depois que assistiu o Eduardo Vanim. Mas se você é do setor sucro energético, vai fazer isso já. Tá certo, ó? Menu Vídeos... Sucro Energético. 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 Beleza pura. Vai procurar por essa notícia aqui, que eu vou deixar pra você nos comentários, tá? E aí, você vai dar uma checada nessas informações. Senhoras e senhores, vejam esse perfil. Jornalista da Soja vai seguir esse perfil, pra também ficar por dentro de todas as informações. Eu costumo... Aqui a gente faz o Bom Dia Agro. Lá eu faço o Boa Tarde, Quase Noite Agro, tá? Boa Tarde, Quase Noite, pessoal da Soja, ali com informações de fechamento do mercado. Tá certo? Bom, então estamos aí acompanhando essas informações do mercado de café e de açúcar. Não só nós, mas Dona Neuza, direto da Zona Leste de São Paulo, Avenida Celso Garcia, conosco também nos acompanhando. Bom dia, tia. Tá boa? Bom dia, Carla. Tem previsão de alta pro mercado do boi? Fernando, falei bastante sobre o boi hoje. Vou pedir a gentileza pra depois você voltar um pouquinho esse vídeo, recuperar essa informação, que eu preciso aqui concluir meu Bom Dia Agro pra trocar de estúdio e seguir com uma outra demanda, tá certo? Senhoras e senhores, passamos pelos principais mercados. Uma outra informação importante. Ontem, a votação do Marco Temporal foi retomada no Supremo Tribunal Federal, votou o ministro Cássio Nunes a favor do Marco Temporal, né? Na contramão da votação do relator Edson Fachin, que foi contra o Marco, aí veio o Cássio Nunes. E vocês sabem que é muito morosa a sessão do STF. E ontem, concluído o voto do Cássio Nunes, era a vez de Alexandre de Moraes, que pediu vistas do processo, né? Do inquérito, sei lá como é que chama, do processo. Enfim, pediu vistas e aí o que que acontece, né? Ele tem duas sessões pra voltar com essa pauta pro Supremo. Então, a gente vai ter que olhar pra isso e entender que sinalização foi essa trazida pelo Alexandre de Moraes, né? Ontem, o ministro Cássio Nunes deu um voto muito embasado, trazendo novos argumentos ali. Por que da necessidade do Marco Temporal? Por que é tão importante pra garantir, inclusive, o futuro da produção agropecuária desse país, né? E manter a nossa competitividade, manter a harmonia e a segurança no campo, né? Tem espaço pra todo mundo, tem espaço pra que essa seja uma situação harmoniosa, né? E então, a gente vai entender agora como fica esse pedido de vistas do ministro Alexandre de Moraes, lá no Supremo Tribunal Federal. Lembrando que antes desses, dos votos dos ministros da Suprema Corte, nós tivemos ali 35 sustentações orais dos dois lados, né? A favor e contra o Marco Temporal, por instituições, advogados, enfim. E agora a gente segue aí pra votação dos ministros. A gente aqui no Notícias Agrícolas tá fazendo o acompanhamento muito de perto dessa situação, tamanha a importância disso pro agronegócio brasileiro. Então, é importante a gente acompanhar tudo isso e te atualizar de tudo que é possível. Lembrando que também a gente vai, a gente tem trazido sempre essa transmissão ao vivo, tá? Do julgamento do Marco Temporal. Então, você pode acompanhar sempre ali ao vivo pelo Notícias Agrícolas, mas agora com o pedido de vistas de Alexandre de Moraes. Vamos ver quando essa pauta retorna ao debate ali dos ministros do STF, tá? Então, essa é uma informação importante desta manhã de quinta-feira. Uma notícia que chegou no final da tarde de ontem, né? Mas é importante pra que a gente entenda. Lembrando também que os deputados concluíram a votação do novo Código Eleitoral na Câmara dos Deputados e incluíram a quarentena para juízes militares, ou seja, eles têm que deixar o cargo quatro anos antes de se candidatarem a algum cargo, né? Essa notícia já está disponível pra você aqui no Notícias Agrícolas. Além dessa, temos índices acionários da China perdem mais de 1% com temores sobre o impacto da Evergrande. É um assunto que vem sendo debatido já a semana toda pelo mercado financeiro. Guedes apela à boa vontade do STF por solução para precatórios. É a principal pauta do Ministério da Economia nesse momento, né? Paulo Guedes lutando pra terminar com isso. E temos também, ó, as inscrições pra chamada pública pra maior feira de orgânicos do mundo, prorrogadas até 22 de setembro, tá? Hoje, como tô aqui um pouquinho mais cedo, tenho menos notícias pra dividir com vocês. Pra concluir o nosso Bom Dia Agro, vamos passar pela nossa agenda, que 7h30 pontualmente está sempre disponível pra você aqui no Notícias Agrícolas. Hoje, às 9h, a Conab traz o Boletim Horte Grangeiro Pro Horte de 2021. Se você tá, então, aí no setor de hortifruti, HF, atenção, HF total, né? Hortifruti Grangeiros, tá? Às 9h30, o USDA vai trazer as exportações semanais dos Estados Unidos, as vendas semanais pré-exportação. A Bolsa de Cereais de Buenos Aires está atualizando os dados de desenvolvimento das lavouras argentinas. Às 16h, perspectivas de pecuária nos Estados Unidos. A EMATER do Rio Grande do Sul vai atualizar os dados das lavouras gaúchas e o Ministério da Agricultura da Argentina vai também atualizar o desenvolvimento das lavouras lá do país, tá certo? No nosso mercado financeiro, a FGV vai trazer o ICOMEX pra agosto e também o IGP-10 pra setembro de 2021 e o IPCS pra segunda quadra-semana de setembro. Às 9h30, nos Estados Unidos, a gente tem dados semanais de pedidos por seguro-desemprego, sempre dado muito importante pra mexer com o financeiro, vendas no varejo, a administração de informações de energias vai atualizar os estoques de gás natural e, às 17h, o Tesouro dos Estados Unidos reporta as compras líquidas estrangeiras de T-Bonds, o fluxo líquido de capital e as transações líquidas de longo prazo, uma agenda bem extensa hoje no mercado financeiro internacional, tá? Atenção! E às 9h30, não se esqueça que tem relatório semanal de vendas pra exportação do USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos da América, tá? Senhoras e senhores, vamos concluindo por aqui o nosso Bom Dia Agronegócio desta quinta-feira, 16 de setembro. Lembrando que segue a nossa programação no noticiasagricolas.com.br ao vivo, também pelo YouTube, Notícias Agrícolas Oficial. Obrigada a você que esteve comigo até agora, obrigada a você que mandou seus comentários. Pessoal no YouTube, ó, o Marco, bom dia, a Varé São Paulo choveu bem, amanheceu bem friozinho, igual aqui em Campinas, graças a Deus, né? O Tiago, se não houve chuva, a seca persiste e a safra baixa, o que está influenciando o preço a cair, deixa a gente perdido. Tiago, se você está chegando agora nessa live, eu falei bastante sobre o mercado de grãos no começo, tá? Vai ficar salvo essa conversa, depois você recupera, veja com calma e no Notícias Agrícolas já tem a abertura do mercado da soja, entenda lá como é que as coisas começaram nessa quinta-feira e ao longo do dia eu vou te trazendo um montão de notícias por lá para você entender o comportamento dos preços agora, tá certo? Pessoal, boa quinta-feira para todos, nós nos vemos de novo amanhã, bem cedinho, aqui no nosso Bom Dia Agronegócio para fechar a semana, tá certo? Ó, espero vocês agora no Notícias Agrícolas para acompanhar o Eduardo Vanim, analista da Greenvest. Até amanhã.